7. Tudo pronto? Todos colocados? O terceiro paro de hoje. Explode o street. Tudo pronto? Vamos à partida. Impaciente lá para fora de Neandra. O Paul de Ney deu uma... Ih, ela deu um tapinha no bumbum dela. Vamos lá. Na anca da Neandra. E ele tá na armação no box. Mexe pra cá, mexe pra lá. Neandra tá de cabeça virada dentro do starting gate. A torre de linha. É uma boa, né? Corre na grama, na areia, na areia. Atenção. Foi dada a partida para o terceiro paro. Partida boa. Saiu lá, carazinho. Toma a ponta. Explode o street. Neandra lá para fora. Botou o segundo. O 27. Terceiro de Andretti. Em quarto. Energia important. Corre em quinto. Coração de Ouro em sexto. Na ponta. Explode o street. Neandra vai atrás dela. E o 27 recolhido. Corre em terceiro de Andretti. A dois e três. Em quarto. Energia important. Em quinto. Coração de Ouro em sexto. Entraram pela avante. Explode o street. Na ponta. Neandra atrás dela. Em segundo. 27. Terceiro com Joe Andretti. Lá por fora. Em quarto. Energia important. Corre em quinto. Em sexto. Coração de Ouro. Pare muito ligeiro. Explode o street. Na ponta. Neandra em segundo. 27. Balançado. Em terceiro com Joe Andretti. Em quarto. Um toro na curva. Chegada. E entram pela reda. Na ponta. Explode o street. Tem dois e três. Cobre vantagem. Neandra corre em sexto. Joe Andretti. Em terceiro. 27. Lá por dentro. Em quarto. Energia important. Corre em quinto. A trezentos do vencedor. Explode o street na ponta. Com dois e três. Cobre vantagem. Cá por fora. Energia important. Avança. Coração de Ouro. E lá por dentro. Joe Andretti. Joe Andretti vai avançando. E cá por fora. Vai avançando. Coração de Ouro. Explode o street. Parando na frente. E o Coração de Ouro. Avança por fora. Avança. Energia important. Energia important. Coração de Ouro. Coração de Ouro. Livrou a cabeça. Cruzou a faixa final. Coração de Ouro. Depois. Energia important. Explode o street. Joe Andretti. Neandra em 27. Vamos aguardar o placar. Com Vista. Vamos aguardar o placar.